A CIDADE NO BRASIL Música 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 colocando-se sempre a serviço do reino de Deus aqui na terra agora a catequista vai entrar com as suas crianças a catequista Miriam uma criança de cada vez por favor ainda não sei rezar eu quero pedir eu quero louvar eu quero te agradecer eu quero te ouvir eu ouvi te falar eu quero te reconhecer ainda não sei rezar eu ouvi te agradecer eu ouvi te agradecer eu ouvi te agradecer ainda não sei rezar eu ouvi te agradecer ainda não sei rezar Eu ainda não sei rezar Eu quero aprender, eu quero ensinar Eu quero falar de ti Eu quero entender, eu quero te amar Por isso é que eu vim aqui Eu ainda não sei rezar Eu ainda não sei rezar Eu quero pedir, eu quero louvar Eu quero te agradecer Eu quero te ouvir, eu pedir falar Eu quero te reconhecer Agora todos de pé para colhermos o nosso celebrante Vem aqui, Senhor 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 A história e a vida privada do meu povo E por isso respondi a minha impressão Desde aqui, Senhor Desde aqui, Senhor Já a voz em Tua vontade Pra viver o Teu amor Já a voz em Tua vontade Pra viver o Teu amor Desde aqui, Senhor Oh, meu filho, a confiança no Senhor As esperanças, o chamada, a sensibilidade Seu cumprido, o servidor, o meu clamor E por isso respondi Aqui eu estou Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Pra fazer Tua vontade Pra viver o Teu amor Pra fazer Tua vontade Pra viver o Teu amor Eis-me aqui, Senhor Pra viver o Teu amor Aos Teus pais, o amor Mãe de Deus Mãe de Deus E foi escolhida E foi escolhida Pra chegar o amor Deus, Senhor Deus, Deus, o amor Deus, o amor Canteve o mundo Canteve o mundo Nossa querida mãe Você nos trouxe a paz Você nos dá essa voz Mãe de Deus Ensina seus filhos E amado do jeito que Jesus amou E uma salva de palmas a nossa Maria Maria E um salva de palmas a nossa Maria Maria O silêncio se faz necessário Por isso abaixar a cabeça É sentir a presença de Deus Então todos nós Neste gesto Diante de Deus misericordioso Principalmente as nossas crianças Adolescentes Que fizeram a experiência da confissão Hoje pela manhã É o momento de sentirmos O amor A reconciliação Antes de cantar Piedade Pelo mal que não amei Pelo mal que me causei Piedade Ó Cristo Piedade Piedade Senhor que tem piedade de nós Senhor que tem piedade de nós Pelo amor que sufoquei Pela vida que batei Fiedade Pelo amor que sofotei Pela vida que matei Fiedade E eu convido a cada um a acordar Glória, glória, glória do céu Canta por o seu amor E na terra, homem de paz Deus merece o amor Deus e Pai, nossos almanos Adoramos, bem-vizemos Damos glória ao nosso nome Nossos dons Adoramos, bem-vizemos Glória, glória Anjos do céu Canta por o seu amor E na terra, homem de paz Deus merece o louvor Senhor, nosso Jesus Cristo O nome de Jesus Cristo O nome de Jesus Cristo Pai E na terra, homem de paz Deus merece o louvor Deus merece o louvor Deus merece o louvor Glória, glória do céu Deus merece o louvor 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 Jesus Jesus mоль glor A chuva que amam Deus merece o louvor É como o fogo me acanhar Deus merece o louvor Eu vou me derrubar e pedir que não sei Eu vou me derrubar e pedir que não sei É como a chuva que larga, é como o fogo que arrasa Tua palavra é sim, não passa por mim sem deixar o cidadão Há quem vive pelas ruas, há quem dorme pelo chão Quem se vende em noite e noite